Eu escolhi A melhor parte Quero estar Em Tua presença Ouvir Tua voz Me prostra aos Teus pés, meu Senhor Meu vaso quebrado Derrama o meu nardo Nada é mais Precioso Pra mim Do que estar Aos Teus pés Te adorar, meu amado Jesus Pra te adorar 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 Porque eu nasci Senhor Eu escolhi Escolhi Adorar Escolhi Adorar Escolhi Escolhi Adorar Amor 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 Ele É mais Adorar 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 Porque eu nasci Senhor Eu escolhi Adorar Vem forte Escolhi Adorar Escolhi Adorar Escolhi Escolhi Te adorar Escolhi Adorar Escolhi Agora Escolhi Escolhi Te adorar Amor 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 Sangria Amor Não importa O que estiver Passando Eu vou passar Adorando Eu vou passar Adorando Eu vou passar Adorando Eu escolhi Adorar Eu escolhi Adorar A minha voz Jamais se calará O meu louvor Ninguém apagará O que eu já fiz é minha escolha Escolhi e adoram Escolhi e adoram, Escolhi e adoram Escolhi, escolhi e te adoram Escolhi e adoram, Escolhi e adoram 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 Adorar Quantos querem fazer essa escolha nessa noite? Diga comigo, não importa O que estiver passando Eu vou passar adorando Eu escolhi Adorar a Deus Em qualquer circunstância Em qualquer situação Sabe, chega um momento na sua vida Que você precisa fazer essa escolha Josué, ele disse pro povo Escolhe quem você vai adorar Sabe, eu tenho feito essa escolha Assim como Maria Escolheu ouvir, ouvir a voz de Deus Escolheu se ajoelhar Se assentar aos pés do mestre Derramar todo o seu olho E todo o seu vaso de alabás E foi derramado ali aos pés do Senhor Em adoração Tudo que ela tinha de mais precioso Ela entregou Em oferta de adoração ao Senhor Porque ele é um dom mais precioso Ele é o tesouro mais precioso da nossa vida Pode tirar o que você tem Mas ninguém pode tirar quem você é Você é um verdadeiro adorador Deus está levantando uma geração de Daniel Jovens como Daniel Que não deixam de dobrar os seus joelhos Três vezes por dia E mesmo debaixo de decreto de morte Não se curvarão Diante da imagem do homem Como seus três amigos Que preferiram ser lançados na fornalha de fogo A se dobrar diante da imagem do ouro do homem Adoração É só pra ele Você quer fazer essa escolha nessa noite? Como Paulo e Silas naquela prisão Meia noite Ensanguentados Rasgados Feridos Começaram a cantar louvores Não importa o que estiver passando Eu vou passar a noite Não deixe que as circunstâncias da sua vida Apaguem o seu louvor Apaguem a sua adoração Você é chamado Igreja Você é chamado pra adorar a Deus Você é o tabernáculo de glória pro Senhor Escolha Escolha adorar Escolhe 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 Escolhe, te adorar Ele é digno Quero ouvir a tua voz, Senhor